Chama fi Chama no somzinho Salve rapaziada, filmeiros do Total Sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado Estamos de polão na área fi, daquele jeitão E hoje a gente vai fazer um som mano Vamos fazer aquele vídeo com um som no polo rapaziada Estamos aqui com um som bravo no polão Vamos curtir aquele rolê com som mano Nossa pesado, chama Pegou os vidrões aqui Chuva, chama Vai ser porque a gente não grava aquele vidrão assim Deixa muito like rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha o máximo Chama Chama O somzinho do polo é bravo rapaziada Mano, só curtindo esse rolêzão Espero que vocês curtam demais Deixa muito like Estrale mano Só um bate em Tô curtindo o rolêzão Tô curtindo o golêzão Música Tchau, tchau. Música Vamos ver uma outra aqui Vamos ver essa daqui O toquinho parece que é da hora Música Música Calma, filho Música Música Essa daqui é piquem aqueles Jogo Need for Speed, mano Tá ligado aquele Need for Speed Quando você joga e tem uma busiquinha de fundo Música Calma Música 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 tá ligado? da hora também chama, filho chama no solzinho chama no sol chama no solzinho 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 chama no sol 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 rapaziada, deixa muito like se inscreve no canal ativa o sininho compartilha o máximo tamo junto obrigado pelo apoio de todos obrigado pela força de todos é nóis, mano agradeço de coração mesmo tamo juntão tamo rumo a 17 mil inscritos se a gente vai bater se Deus quiser compartilha o máximo ajude no canal, rapaziada de coração fui mesmo e aí e aí e aí e aí